Fala galera, aqui é Christian Sou... Corre, rapaziada! Corre, rapaziada! Fala galera, aqui é Christian Sou... Luiz Geraldo, Alexandre Pinheiro... E estamos aqui para mais uma edição do nosso Capop TV... O convidado de hoje é Fábio Guma... E infelizmente tivemos uns problemas técnicos com a audição... Levamos quase dois meses para poder gerar o produto... Foi difícil porque eu tive um problema de técnica... Ficamos sem áudio, perdemos áudio original... Mas conseguimos fazer o produto acontecer... Mas é isso, conseguimos fazer a coisa acontecer... Então galera, espero que vocês curtam... Um grande abraço para vocês! Valeu galera! Abraço! Hoje estamos aqui com um dos maiores personagens... Grandes músicas aqui de Macaé... Cantor, baixista, compositor, professor... Estamos aqui com uma grande honra de receber... Guma! Pô, obrigado... Já me senti até... Mais valorizado... Meu cachê passou a ficar mais caro... A partir desse programa... Estou aqui também com o meu amigo... Robson Rangel... Grande amigo... Fala Robson! Ritmista... E aí Robson? Show de bola! Estou aqui... Mantendo o ritmo aqui... Junto com o meu amigo... Guma! Bom Guma... Como já é notório... A gente já sabe que você faz muitos shows... Sobre a alcunha de Guma e tal... E gostaria de saber como é que é o teu projeto... Sobre o Guma e Mandala... Certo... É... Então como você anunciou... Eu tenho um trabalho... Autoral... Né? Onde eu toco... Contrabaixo... E canto... E componho... E juntam a galera... E a gente está fazendo esse som... É um trabalho muito legal... A gente tem feito... Várias casas aqui em Macaé... Tem feito teatros... Então... É um show muito bacana... É um show... Que a gente expõe... É... O meu lado artístico... Como compositor... Né? Que as pessoas me conhecem... Tocando... Fazendo freelancer... Tocando com um... Com outro... Fazendo contrabaixo... Com diversos tipos de... De cenário musical... Mas... O trabalho autoral... É a minha paixão... E... E tem uma galera que... Chega pra somar... É muita gente... Né? É uma banda bem grande... É... Eu vi... Tem coisa de seis... Sete componentes... Acho que... Oito talvez... É... São sete componentes fixos... E... Geralmente tem a participação... Aí vai oito... Nove... Né? A galera... Vem com força pra somar... Um galerão... Pô... Interessante... Cara... Diz uma coisa pra mim... Como você está enxergando aqui... O... O mercado da música autoral... Quase são a... O que você está... Enxergando de dificuldade... Pra poder divulgar a música... A sua própria música... É... Eu acredito que... A gente teve... Um... Um... Um cenário... Dos anos 80... Até o final assim... Até o meio assim... Começo dos anos 90... Que... As pessoas... Estavam expondo mais... O trabalho autoral... E... Parece que... Do... Do ano assim... De 95... Pra frente... Um pouco... É... Isso ficou meio que... Pra trás... As pessoas investiram mais... No cover... Eu tô vendo que o cenário... Hoje... Tá muito propício... Pro trabalho autoral... A galera tá... Tá mandando ver... Tá expondo o seu trabalho... Eu acho isso interessante... A internet abriu esse... Essa... Essa... Nela... Pra galera... Poder colocar o seu trabalho autoral... Uma coisa cara... Uma curiosidade... Que eu sempre tinha que te perguntar... Pra você... Foi o seguinte cara... Há uns... Coisa de 4... 5 anos atrás... Eu lembro que você tinha feito... Um show na Lira... Tinha... Umas fotos muito bonitas... Até... Tipo assim... Aquele evento que eu gostaria... De ter participado... De ter visto cara... O que que houve... Que aquele... Aquele show não saiu cara... Então... Foi um show autoral... Ele foi realizado... Na verdade... Na Capela... De Santa Cecília... Que é a... A Padroeira dos Músicos... Né... Que tem essa... Adotação Católica... É... Dentro da Nova Aurora... Né... Que é... Outra instituição... Que é ali no Calçadão... No centro de Macaé... E... Foi realizado um show autoral... Dentro dessa Capela... E a gente fez um Pocket Show... A gente retirou os bancos da Capela... Colocamos puffs... Fizemos uma iluminação bacana... E a intenção era ter gravado... O áudio... E o vídeo... Desse... Desse show... Com alguns... É... Problemas técnicos... Acabou não saindo... Mas... O show foi lindo... O show aconteceu... De forma belíssima... Foi uma pena ter o registro completo desse show... É... É uma pena... Eu também lamento... Para caramba... Assim... Porque foi um momento muito especial... Para mim... E... O Robson estava lá também... É... A gente ensaiou... Durante um determinado tempo... Ensaiamos aqui no Cafofo... Inclusive... A melhor... Casa... Para vocês... Ensaiar em Macaé... Fazer um love aqui... Inclusive... Agora é divulgação... De movimentos culturais... Aqui da cidade... Também... Com certeza... O Cafofo sempre foi... O grande parceiro das bandas de Macaé... Cara... Eu soube que você fez um show... No Teatro Municipal... Conta pra gente... Como é que foi... Esse... Então... Eu tive... Uma honra gigantesca... De ter... Uma música minha executada... Pela... Pela... Pela Orquestra... Pela Banda Sinfônica... Da Nova Aurora... E eu fui... Com o Contrabaixo... E cantei essa música... Uma música chamada Retrato... Uma música que... Eu toco já há muitos anos... Assim... Nos meus shows... Uma música que... As pessoas que me conhecem... Que conhecem o trabalho... Sempre pedem... E foi... Foi belíssimo... Você ser acompanhado... Por mais ou menos uns 40 músicos... Sabe... Um teatro lotado... Lotado... Assim... É uma parada impressionante... E você fica lá atrás... Dos bastidores... Esperando a tua vez... De entrar... E você fica com sede... Você bebe água... Você tem que ir no banheiro... Você volta com sede de novo... Com ansiedade... Porque foi... Uma das finais... Assim... Foi um momento muito bacana... E você fica ali atrás... Angustiado... Louco... Pra chegar a tua hora... De entrar... Em cena... Puts... Então é isso aí... Meu camarada... Foram as 5 perguntas... Nosso Pocket Show aqui... Agora... No Iramar... Eu conheci Luiz... Através de um primo meu... Que é da Terra... Que o Luiz passou... Na nossa rua... E começou a conversar com ele... E... Fui assim... Pô... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Esse estúdio... E logo depois... Acabou... De eu estar vindo pra cá... Ensaiar... E as nossas histórias... Se misturam... Porque... Quando começou... Era lá em cima... Eu também era um principiante... E as coisas foram progredindo... O estúdio ganhou... Uma grande proporção... Se tornou uma das referências... Aqui no Macaé... E eu também fui crescendo... Na minha carreira... Fui ensaiando... Eu acho que eu sou a pessoa... Que mais saiu do Cafufo... E assim... Com mais... Variedades de bandas... A gente saiu aqui... Com pagode... Com axé... Com horroco... Com sertanejo... Com o que você imaginar... Pop rock... Com meu trabalho autoral... Com tudo... A gente saiu aqui... E o Cafufo é aquilo... Aquele registro... Daquele galo... Tocando a guitarra... Que eu vi... Pra quem é da antiga... Sabe do que eu estou falando... É isso aí... Muito obrigado aí... Para a sua participação... Uma honra... Receber você aqui... Muito obrigado... Obrigado a toda a equipe... Do Cafufo TV... Obrigado aí meu camarada... Agradecer ao Robson... Por ter vindo aqui também... Acompanhar a gente... O Robson é um grande professor... Um grande profissional... Aqui também no Macaé... Tem um instituto de bateria... Muito interessante... Tem muitos alunos... Tem um ambiente... A gente vai ver algumas... Víde aula dele... Com a galera... Na... Na... Na torna do Instituto... Tem um ambiente... Muito bacana... Um ambiente que você chega... E está... É... Um ambiente... Direcionado... Para você chegar lá... E receber uma aula... Isso é importante... Eu vi uma vez... Que tinha organizado... Um... Vários alunos... Tocando bateria... Tudo... Coisa assim... De sete cabeças... De sete ou oito pessoas... Tocando né... São vinte baterias... De ginásio... De ginásio... De ginásio do Juguinha... O Luiz estava lá também... Uma tocou... A galera foi lá... E eu boto a criançada... Para tocar bateria... De verdade... Todo mundo junto com a banda... A festa do ritmo... Esse ano tem de novo... Todo mês de outubro... Eu faço a festa... Então galera... Já sabe... Rox... Você é um dos nossos futuros entrevistados... Opa... Estou aí... Galera... Obrigado aí... Grande abraço... Valeu... Valeu... Grande abraço... Bom... E para manter a tradição... Dos nossos episódios... Após esse bloco... Temos uma música... Do... Guma... E uma historinha especial... Com um amigo nosso... Aqui em comum... Valeu galera... Abraço... Teve a ver... Que a gente estava ensaiando... Lá em cima... Na época ainda... O Cafofo Velho... Eu lembro que tinha uns galos... Pô... Nos cachorros... Para tu chegar lá... Pô... Já tinha o Pedro... O cachorro... Um labrador... Desse tamanho aqui... Que você cheguei... E o portão... Que ele ficava... Era próximo da porta... Que você entrava... E o portãozinho... Pô... Aí você estava entrando aqui... O cachorro estava mordendo baixo... E você... Pô... Para entrar naquela merda... E aí... Tem uma vez... Eu não sei o que aconteceu... A gente tinha marcado um ensaio... Na época... Era com a Tribo dos Ventos... Aí... Porra... Tamo lá ensaiando... Marlon não chegava... Não chegava... Marlon... Para quem não sabe... Talvez tu vai pegar o cego... Sei lá... E aí... Marlon... Astentação... Astentação... É... Porra... Cara... Tipo... Sei lá... Marlon... Chega bêbado... Completamente bêbado... Normal... É praticamente seu estado normal... Mas... Chegou... Numa água... Maluco... E aí... Ele veio no estúdio... Para dizer que ele não ia vir... Eu falei assim... Galera... Eu não vou ensaiar não... Oh... Tô meio chapado... Meio... Caralho... Compromisso bicho... Porra... A gente tá com o show marcado... E tal... Que negócio todo... Aí... Continua ensaiando... Eu falei... Porra... Vamos ensaiar... A gente tem que ensaiar... Cara... Depois de uns 15 minutos... Cara... Marlon... Entra no estúdio de novo... Mas... Você imagina... Aquele homem... Daqui... Até aqui... Tudo sujo de lodo... Aquele lodo verde... Porque tava chovendo... Sei lá... E tava... Marlon... Com um lodo... Mas aqui... Na teste dele... Tinha aberto... Um órgão sexual feminino... Aqui na... Aquela fenda... Aquela fenda... Mas... Meu irmão... Mestruada... Porque tava bicho... Todo sopado... De sangue... Eu falei... Que porra é essa... Caralho... Cai... Cai... Não sei o que... Meu irmão... Isso acabou... Pegamos... Botamos umas coisas... Dentro da sacola... Fomos embora... Falei... Cara... Vamos pro hospital... Vamos pro hospital... Aí ele falou... Não... Passando em casa... Passando em casa... Que Ana Paula é enfermeira... Eu falei... Porra... Vamos pro hospital... Você perdeu sangue... Pra caralho... Não... Passando em casa... Aí passando na casa de Marlo... Quando chegamos lá... Ana Paula... O Marlo caiu... Sai com esse filho da puta aqui... Que essa porra... Tá bebendo bem de cedo... Some com esse cabrudo daqui... Aí... Porra... Aí fomos embora... Pro hospital... Eu falei... Porra... Mas viu... Era pra gente ir pro hospital... Porra... Tô aqui cara... Sangrando pra caralho... A mulher em vez de me dar um apoio... Filha da puta... É bem... É bem Marlo... É bem Marlo isso aí mesmo cara... Mas aí a gente foi... Fomos pro hospital... Coisa do caralho... Marlo... A vida inteira... Surpreendendo a gente... É foda cara... Que comédia... Oh... 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 Ela não foi me ver tocar... Não ouvi... A nossa canção... Queria tanto me deslovar... Começando... No refrão... Quando eu errei... Estava certo... Mas... Eu sei... Está certo... Em não querer me perder... De não atender... As ligações... De não aceitar... As solicitações... De amizade... Nem se eu fosse um herói... Presidente do seu país... Eu teria de volta o que passou... Nem se eu fosse um rei... Ele desce céu e mar... Eu teria em troca ao seu perdão... Oh... 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 Como pude magoar alguém... Que só me fez bem... Só me quis bem... Despediçar o seu amor... Não me importa com a dor... Ser o pior dos canais... Aliás... Quando errei... Agir sem pensar... Eu sei... Ela está certa... Em não me receber... De perder a confiança em mim... Não acreditar... Que me arrependi... Nem se eu fosse um herói... Presidente do seu país... Eu teria de volta o que passou... Nem se eu fosse um rei... Que me desse céu e mar... Eu teria em troca ao seu perdão... Nem se eu fosse outro alguém... Que a fizesse se lembrar de mim... Não teria outra chance pra viver... Nem se eu fosse um seu grande amor... Haverá um final feliz... Oh... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto